Qual é a finalidade desse vídeo? Você está vendo aqui o nosso globo terrestre Através da Marinha Mercante eu visitei tudo isso aqui, acredite 45 anos de experiência marítima, tanto na área do ensino Quanto a bordo, desde praticante até pegar a minha carta de capitão de longo curso Olha aí Tudo América do Sul, está vendo aqui? Deixa eu levantar aqui logo América do Sul, visitei essa costa toda Ocidental, que é para o oeste E o Oriental, quando a gente fala oriental é tudo que vai para o leste aqui Está vendo aí? Está ok? Saio daqui, venho para cá Sul da África, aqui é Tenerife, passei muito aqui, corrente das agulhas Enfim, tudo isso daqui em azul é água Eu só não fui nos polos Mas com certeza eu conheci esse planeta aqui E você que está aí Sabe o que foi a maior ferramenta que me ajudou na minha vida profissional? Não só em marinha, foi o inglês, aí eu vou cair nesse ponto Tem coisas que eu já escutei, já mandaram no meu PV do Instagram, do meu WhatsApp lá Coisas que lendo você não acredita Por exemplo, um oficial de máquinas Comandante, com todo respeito, eu preciso aprender inglês técnico Porque geralmente isso é mais cobrado Isso é um taifeiro Para que eu vou aprender inglês? Se o comandante Roberto fala muito bem, o imediato dele também Tem o meu cozinheiro, nossa cozinheira que fala um inglês intermediário Aí o marinheiro Poxa, onde que eu estiver, eu sei que tem um oficial de náutica comigo lá no Convés Ou então tem um de máquinas Poxa, para que eu vou aprender inglês? Será que eu preciso tanto? Você precisa sim Sabe por quê? Porque hoje, mais do que nunca Muita gente está perdendo emprego Já começa na entrevista de emprego Que eu falei em outro vídeo anterior aí Que estão cobrando o teu conhecimento dentro da tua área Vamos supor que você é um profissional, você está num navio Imagina um navio contaneiro Você chega em qualquer local do mundo Aí o navio está atracado Imagina que você pode ser qualquer um a bordo Você pode ser do comandante ao taifeiro Ou do chefe até um moço de máquinas Aí eu subo a bordo Eu chego com você e vou falar assim Isso é o que acontece na realidade E logicamente vão encarar logo os marinheiros que estão de serviço no Convés Bom dia, senhor Qual é o seu rank? Qual é o seu? Você entendeu o que eu falei? Poxa, bom dia Qual é a sua categoria? O seu posto aqui? A sua função? Quem é você? Se você falar um inglês daquele que falam assim Todo arrastado Você vai Se você entendeu alguma coisa Você vai I am Brazilian Eu não estou Eu não estou aqui fazendo Piada sobre quem fala o inglês com um sotaque péssimo Mas muita gente vai perguntar I am Brazilian My name is fulano Who are you? Mas tem gente que nem isso consegue falar Entendeu? Se eu disser assim Olha Just speak English Você pode dizer So-so More or less Que geralmente eu falo Isso não existe mais Esse negócio de more or less So-so não Just a little bit Então eu vou falar para você Por exemplo Eu vou perguntar para você Você pode apreciar Mary Captain I've got a kind of Interview with himself Você entendeu? É assim que é o inglês a bordo Você vai literalmente misturar O inglês convencional Com o inglês técnico Aí um oficial Eu falo oficial Porque é o pessoal Que ainda vai chegar mais junto Mas conheci um ou outro subalterno Que falavam o inglês Que dava para trabalhar legal com ele Eu vou contar um caso aqui Um rapaz Falou Comandante Eu preciso aprender o inglês técnico Eu estou vendo que todo mundo fala Desse curso que o senhor tem aí Eu falo muito bem o inglês Eu falo o inglês convencional Será que eu não vou me comunicar? Eu disse Você vai se comunicar muito bem Mas vem cá Todo mundo que vem a bordo Vai falar com você Só o inglês convencional Essa pessoa vai falar com você Quando ela quiser Coisas Locais Coisas do dia a dia Ela vai falar Vai saudar você Bom dia Boa tarde Boa noite Você poderia me levar Para o comandante E quando for em operações Se um guia dasteiro Você está em um país estrangeiro Lá no mar do caribe Eles falam inglês Se o cara mete a cabecinha dele de fora Literalmente grita Para você que está lá no convés Que ele está dizendo assim Olha eu tenho que parar Porque pode partir A lança do meu guindaste Você vai entender o que ele está falando Se ele falar assim Ei beware Something was just about to break loose The container was just about to break loose Você sabe o que é isso daí? Sabe o que é que ele está falando? Ei Atenção Cuidado aí Porque esse container Ele está para cair dessa altura E é mais ou menos isso É por isso que é importante Eu fico feliz Porque ultimamente Eu tenho recebido Mensagens de alunos Ex-alunos meus Que estão trabalhando em empresas na Europa No mar do caribe Então pense nisso aí E terminando aqui Quando tem inspeção a bordo O que é que acontece? As inspeções do pessoal que vem a bordo Tanto no Brasil Quanto no exterior 99% elas são feitas por amostragem Sabe o que quer dizer isso? Se o cozinheiro está passando bem ali E o oficial aqui O inspetor O auditor Ele não sabe Lendo quem ele Chama aquele senhor que está ali Ele vê lá o bordo O chapéu do cozinheiro Ele já sabe que é o mestre Kuka Se for em português Ele vai perguntar Mas se for em inglês Não pelo fato de ser cozinheiro Eu já vi isso como oficiais O oficial que tem 10, 15 anos de marinha mercante E eu estava no navio como imediato Chama imediato Estava descansando Imediato Sabe essa onça aqui Você tem mais de 10 anos de marinha mercante E você não vai saber conversar O básico Com esse cara aqui Esse cara é um carregado do porto Ele está falando aí Ele disse que tem um problema Está no carregamento aqui Poxa imediato Me perdoe tudo Então não deixe isso acontecer com você Você, repito Você pode falar o melhor inglês Que tiver no mundo Mas se você tiver na área marítima Você não falar inglês técnico Independente da tua função a bordo Você pode pegar tempo Uma vez na minha vida Por causa de inglês Que não sabiam Não entendiam o que estava acontecendo Eles fizeram uma carta protesto Do terminal para o navio Contaneiro Reclamando Dizendo que queriam se comunicar O pessoal que estava lá Um pessoal muito educado Mas que não conseguia se entender em inglês E o que era que tinha lá no convés Tinha Oficiais E tinha os subalternos E outra vez Foi em relação a máquina Estava no Caribe Cheguei lá Modéstia à parte Eu falo espanhol Também Que para mim é muito bom isso Eu aprendi no Texas Com o pessoal que vem do México Para trabalhar Ia trabalhar com o negócio de petróleo O inspetor que foi entrar na máquina Ele pegou Falou para mim Eu disse Para o inglês For sure May I help you Can I help you For the problem What's up? Ele foi me explicando E falou Olha imediato Está pegando literalmente assim Porque eu estava lá embaixo E o pessoal Eu estava perguntando Eu queria saber alguma coisa Não me diziam E isso aqui é uma invenção Isso daqui é fato Eu não estou criticando Ninguém do convés E muito menos da máquina Eu tenho grandes amigos Da Marinha Mercante Tanto faz o pessoal subalterno Como oficial Comandante Taifeira Fiz amizade com muita gente Então literalmente Abre o seu olho Você vê como é O que está acontecendo no mundo Hoje Quem fala inglês Quem trabalha em navegação Pode ser Um mestre De rebocador De porto Eu quero dar os meus parabéns Para um mestre de Santos Que na semana passada Ele foi lá e falou Comandante Eu quero comprar O seu combo O meu combo Está aí na entrada Você já viu R$ 469 Você leva o curso De inglês técnico Marítimo todinho Você leva o curso De navegação E leva dois ebooks Sabe quantas frases Tem de operação Dos dois ebooks 297 frases Isso serve para quem Vai estudar para prático Isso aí serve O curso de navegação Quem quer tirar habilitação Para mestre amador Porque se quer fazer Prova de prático Além de ter curso superior Tem que ter habilitação De mestre amador Serve para o pessoal Do iPhone E eu fiquei muito feliz De saber E eu dou um suporte técnico Se ligue mais do que nunca Independente de ser na marinha Se ver em terra Se ver onde for Você precisa conhecer inglês Estou falando em aprender inglês Porque muita gente qualificada Quando chega no inglês Está derrapando Está derrapando E vem comigo O comandante Me prepara Eu preparo para fazer A job interview A entrevista de emprego Enfim No meu comentário Lá na minha descrição Do meu vídeo Eu coloco todas as informações Tem vários links lá A minha mensagem está dada Pense bastante Você que pretende viajar Muito, muito tempo Tem gente que já está saindo De navio mercante mesmo De carga Ou cargueiro Para trabalhar em navio De passageiros Obrigado pela atenção Muito obrigado E até o nosso próximo encontro Tchau Tchau